É mais uma diferença, mais um assunto de ética, dignidade, honor. Não, é um assunto de louco. Autonomia, não? Também foi de palavra em grego autos com nomos. Autos significa zelf, bom mês. Nomos significa rech, que é mesmo, self-bestudo. Autonomia significa self-bestudo. Eu vou ter mais possibilidade de protestar para manejar o meu país. Trago mais lei, aplicando e controlando. No momento que eu permiti para a gente, outro foi de bom país, de bom povo, com outra cultura, vir a lei para vir aplicando, vir a controlar e vir a um pouco, bom, que é malo, eu tenho um problema. Nunca no mundo é o que acontece. Num povo no mundo aceita. Então, é questão de lógica. Eu vou ter uma ética de cuidado, mas lógica. Eu vou ter que negociar, supostamente, firmando um documento para mim, então, depois que eu não posso negociar. Já é uma outra foto, não quer dizer, não, eu amo, que é essa daquinha. Eu me ocupo de bom jeans, dão de bom panha, então, depois, eu vou ter que jogar aqui, de bom dia, ou rebasar ali para fora. Então, eu vou ter uma quadra. Não tenho lógica a negocia. Então, eu vou ter um compromisso comercial, então, eu estou aqui com o Sr. Helmin Wills. Ah, não. Tenho uma chamada? Ok. Bando uma chamada para mim. Boa noite. Boa noite, Chacho. Então, boa noite. Eu vou convidado também o Sr. Wills, então, com o nosso residente, não é? Boa noite. Boa noite. Chacho, me aponta, Wills, algo. Por favor? Por favor. Ok. Chacho, Wills, tem um... O Sr. Helmin Wills, tem um... O Sr. Helmin Wills, tem um... Eu não acredito que não está seguro. Não acredito que não seja seguro. Não acredito que não é seguro. Eu não acredito que não é seguro. Agora eu tenho que pagar até 2 pensões. Eu tenho que pagar a OVI. Então, é uma primeira dama social obrigatória. Agora eu tenho que pagar 60 anos. Eu tenho que pagar com a OVI. Eu tenho que pagar com o governo. Eu tenho que pagar no sentido do SBB. Então, eu tenho que pagar o primeiro que eu tenho que pagar na minha segura de pensão que é APNA. E pensão de Fonds de Antenada. Então, no momento que eu tenho que pagar é assim. O que eu tenho que pagar com o direito que eu tenho que adquirir. Eu tenho que pagar o primeiro de meu seguro com o endowment da 60. Quando eu tenho que pagar, eu tenho que pagar nos 60. Porque eu tenho que pagar com o direito. Nunca a Holanda paga a fechinha do SBB no endowment. É mais. Nunca a Holanda tem nada de país aqui. Então, nós placa em balas sem pagar tudo o custo. O que nós temos desigualdade. Também é placa com o nosso general que riva. Que está mais ou menos 2.1 milhares. Que os outros procederam no seu território. No imposto não. Etc, etc. E outra entrada não. Está mal repartida. Porque tem um grupo elite de países que sempre aproveitam. De massa. De placa. De potinho. Vou explicar para saber algo. Tem um porcentagem. Tem um porcentagem. Tem um porcentagem. E... 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 Paretos lá. Lei de Pareto. Do WETFAN Pareto. E está pisa. Que o cento porcento. Dilo qual... E... E... 20 porcento de países. Está aproveitado. E Biba. Dilo qual... O cento porcento de países produzidos. Mário Berto, na consulta. Just dois porcento. Dilo qual... O cento e oito porcento de países. Ok. O coeficiente de Gini está marcado de 0 para 1, é repartição de entrada. E na colchão, está desigual total. É produção de comunidade... Entrada de comunidade, 20% de total sem cutina. 20% da população está gozada, o qual 80% do país está produzido. 20% da população está gozada, o qual 80% do país está produzido. Vamos ver as cifras que o CBS emitiu em 2001, 2003, etc. Os salários estão, quantos estão ganhando? R$5.000, quantos estão ganhando? R$10.000, quantos estão ganhando? R$20.000 e mais arriba. Ok, mas vamos ver como isso é turcamina? É turcamina. Se você ver, na América Latina, o regime novo, o governo Putin, o tipo de socialismo moderno, a começar a mudar, a começar a redirigir a entrada. É elite do país, é grupo que está pudente, a criar mecanismos para o país, a maioria das partes do país, para produzir baile na mão. Não tem um edifício, não tem um equipe, não tem um sinagógico com o governo, não tem um importador, não tem um importador, não tem um importador, etc. Então, o tipo de situação, automaticamente, não tem uma burguesia no país, não tem um grupo alto, não tem um dono, não tem um offshore, etc. Eu tenho salários com um tique alto, de R$6.000, para R$10.000, que você cria uma situação, não tem um serviço, não tem um serviço, etc. Não tem um serviço, não tem um serviço, não tem um interesse de elite. No momento, não tem um interesse de elite, e elite fica mais rica. Ok, votando sim ou não, isso aí também muda? Uau, muda também de sua maneira. Seja sim ou não, isso aqui não tem nada de ver com sim ou não. Passou de como? É o holandês, e se você quiser ler a notícia de 1995, é o holandês que sabe que é elite local, junto com o jefe de serviço, tem um grupo que não tem mais que eliminar. Não é que desacide de elite local, que consistia de banqueiros, não, membros da BBC, etc., então tem uma black notícia. Foi desacredita. Hacienda de porcentagem com... Não, não, não porcentagem. O que é que está reemplazando com elite holandês. Também tem uma guerra entre elite local e elite holandês. Ela começa a acabar de fato. E está afectada o porcentagem com o papo de Jeho? Não, também é afectada, pois está com um erro para o alto cambio, é perigoso, é que também é um gosto. O que é que nós temos que lidar com o pensamento moderno, é a raiz da nossa sociedade. A melhor é que nós temos que ter esse câmbio. É que, fundamentalmente, me vota sim ou me vota não, é porcentagem em... Não está para o câmbio. Mas está votando para o câmbio. Não, não, não. Eu estou votando por um coração autônomo. Claro. 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 Meватando. Não está para afetar se pode ser. Ou não é economia, que é menos renda de bivório do ... É... Não, é economia também guarda de choque. Digo. Agora aqui, E o bono, sempre o banco não alocou como o bono é o governo. Não é o governo choque, o banco não traz a campanha de si com a instituição financeira. Mas eu não quero ir na cena de bono, porque não dá para estar fechando 3% do exterior, então chamar um fórum de direct investment, um FDI, e fechando o governo de 11%. Antes de ser subdebido de governo, se a dor que a Holanda não acúmple o par de deus, com o franqueiro de um moleque, com o Throtenstein, o que que passa? O governo não vai dizer que o banco não está esperando que a Holanda não acúmple. A Holanda não acúmple, e o governo não está com o banco. O banco não aproveitando a debilidade do governo, a necessidade. Não, não, não sabe o que é, mas não está fechando. Nem ainda não. Ainda não. Ok. O que eu tenho que fazer, 3, é um ordem econômico novo. Você não pode fazer uma política econômica em mãos do banco, não. Ok, não, não, mas eu não posso fazer uma política econômica. O governo que o povo te põe, te são intitulados para estipular política econômica. O que eu tenho que fazer uma política econômica, o canibalismo também. O único que eu tenho que fazer uma política econômica é que eu vou fazer uma política econômica. O que eu tenho que fazer uma política econômica? É bom, claro. Claro. É que eu tenho que fazer uma política econômica. Ok. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Eu tenho que fazer uma política econômica. E eu tenho que fazer uma política econômica. Eu tenho que fazer uma política econômica. Então, eu tenho que fazer uma política econômica. Eu tenho que fazer uma política econômica. Eu tenho que fazer uma aula pra acontecer o Diaz Intel. É que eu tenho que fazer de fazer. E eu tenho que fazer um lugar pra você. Eu tenho que fazer uma aula atrás de меня, ela tem que fazer a aula que o presidente da Social Society, a estratégia. Eu tenho que fazer um número notaltetmo. Eu tenho que fazer a gearята colëita pedal. É abula que esplodaugal ambiente e sem certeza eu tenho aikao sicknesses sóском. Então, se eu luna peça, não está aqui. Bye.